O que é isso? O que é isso? O que é isso? O guarda muito vivo de longe me acenava E pela cara dele eu vi que não gostava Falei que foi cupido quem me atrapalhou Mas minha carteira pro xadrez levou Acho que esse guarda nunca se apaixonou Pois minha carteira o malvado levou Quando me livrei do quarto pronto não vi Mas sei que algum dia ela vai voltar E a buzina dessa vez eu sei vai funcionar